Fixa mid, virei mid, agora eu sou mid laner, eu tenho isso mano, eu lembro que eu jogava Ragnarok, eu fui suporte no Ragnarok, sei lá, por uns 5 anos, aí chegou um dia eu falei, não quero mais, não quero mais ser suporte, criei um assassino, um SimX na época, mano, eu virei Sim, virei SimX, que era Amp Breaker, tá ligado, no Ragnarok, e mano, eu virei Amp Breaker, virei tipo, mano, assassino mesmo e foda-se, eu sou assim, velho, comigo é assim, começo de uma nova saga, fichinha no mid. Boa Queen, esse aqui eu gosto, me carrega, pronto, tenta farmar o máximo que eu puder, ai, tá com sacanagem, velho. Oh, fião, vem pro Ragnarok, vem pra cá! Solado Exaust, morri Vai ter corrida, não se ele tem ficado, ele voltou muito rápido, cara! Ah, ele deu flash! Ela tinha que ter esperado, tá ligado? Tava muito longe, ela destrolei, ela sabe que ela trolou. Não vou fazer Zonya, nem nada, tipo, primeiro item, só porque é um Jace, tá ligado? Consigo, se ele vier pra cima de mim, é fácil de acertar o ult, ele tá de Hex Drink, ele tá um pouco mais seguro agora. Vou fazer Penetrations, fazer Botinha, acho que vou fazer Botinha como segundo item. O que é que esse cara tá fazendo aqui, cara? Ah, não! Hummm, vem vai. Ah, vai vacilou, cara. Mas tá bom. Não, ele deu tão ruim porque, tipo, a gente perdeu drag e o cara morreu, tá ligado? Nossa! Ele vai vim atrás de mim. Ele vai vim nessa ward aqui e vai me dar Insect. Respeitoriana! Não sabia que a gente ia tomar. Não sabia que a gente ia tomar. Eu devia ter saído com o flash quando ele veio. Pode ficar junto, velho. Simples. O cara vai iniciar, pega! Tem uma, vai! Se me passar, ulta ele! Bursta o cara! Ah, menino, deixa ele entrar, tipo, é difícil de jogar League of Legends. Ganho do Faker! Obrigado, Faker, pelo gank! A gente tem que tentar, montanha é bom, é importante. Molho neles! Now, this is very liquidy and brown. Oh. That's strong. It does not smell nice. It's salty. Ah! Salty and fishy. Oh! Olha aí, sai daí, ô louco. Caralho, esse dinho ali, velho. hurra, cura o muuu hor! 不要 com rumore! Puxa aí Aí cê Triple kill Eu recebi um sub no meio de tudo isso Tô aí, tô aí, tô aí Vai cê flash, vai cê flash, vai vim em mim Ah, Malkai Cê é inocente A Yavai acha que ela é super-homem, né, mano Malkai vem pelo lado Ó, Malkai veio, Malkai veio Que bolha absurda Meu Deus, me fudiu, me fudiu, me fudiu Me ajuda, me ajuda Não tô economizando ult, não tem lugar pra dar ult, velho Não sei se vocês percebem, mas eu não vou ultar só o Malkai Não vale a pena, velho Eu consigo matar o Malkai sem ultar O Malkai deu um QW, ele perde, tipo, sei lá, 30% da vida Eu não preciso gastar ult nele Eu quero pegar com o Ezreal, o Jace, sei lá Esperando o melhor momento Vamos lá, descontestar, a gente luta Tem o ult, ó, o Jace não foi pra lá Matar esse ele sim, ele tem pouca vida, hein Caralho, jogo tá tenso, hein, velho Vou ter que gastar meu Flash, velho, já tô até vendo Eles foram muito longe, eu não consegui chegar pra pôr a bola, tá ligado Vou tentar rolar Ah, não foi O que que não foi, minha bola? Vamos pro Dragão Ocean agora Agora só segura Só dash Deixa eu descer maior que Tisha Mid, como assim, cara? Ah, eu fui morto, eu não vi minha vida, velho, eu tinha a Zônia Trevendo uma bola Ah, que merda, podia me dar três, velho Acredito Não, cara, essa vez veio em mim, velho Já dá uma mãe Ó, assim, primeiro ult do jogo, what the fuck, eu dei várias ults Mano, olha o nick do Ivor É W de autista, eu não sei, eu tô indo com ele Pingou, eu tô indo Eu não sei, ele pingou pra caralho, eu só fui É a mínima ideia do que eu estou fazendo aqui, mas tudo bem É, não vai, volta, volta, vocês vão perder muita experiência Ó, já deu merda Tô contra o Zilean, contra o Hakim, tá indo, farmou só um Também farmou só um dos três primeiros Tá bom Não te há de jogar contra a Zilean, contra o Hakim, velho Tô level 1, tô indo, tô indo Não, 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 não né, galera? Mano, o cara não acaba, velho! Ele voltou de blue, ele tá spamando skill e, tipo, realmente acabou o blue dele. A música tá em cima da minha cabeça. Já tá com sono? Não tô com sono não, cara. Tá foda, velho. Fazendo o meu melhor aqui. Cara, é só não jogar sozinho. Warwick tá jogando sozinho e Warwick não. O Ivern tá jogando sozinho, velho. Ele faz as coisas, tipo, sozinho. Ele é o Ivern, não tem dano, mano. Uma ult. Não, não. Calma, eu tô muito forte. Tá complicado, tá complicado. Não, pior que Warwick fez a resistência mágica agora. Ah, ela me prendeu! Ah, eu morri. Segura! Linda! Nossa, ela me pegou! Caralho, script! Nossa, eu fui pe... Ela me pegou aqui! What the fuck, velho, essa Zyra? Que isso, velho? Ô, essa Zyra não sei não, hein, velho. Caralho! Ei, tchau! Oi, tchau!